Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory! Inscrito Vainglorioso dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha! Pessoal, o seguinte, hoje trago para vocês aqui mais uma batalha de inscritos para o canal. Eu sei, demorou algumas semanas, eu acho que duas ou três semanas sem essa série aqui no canal. Bom, essa série de hoje é apenas com os seguidores lá do Twitter, então se você quer participar de uma batalha de inscritos, é muito importante que você siga nossas duas redes sociais, a página do Facebook e nossa página lá no Twitter. O link das duas estão aqui na descrição, corre lá, segue para ficar informado sobre tudo o que acontece aqui no canal, no mundo do Vainglory e poder participar de sorteios e batalhas de inscritos. Então é isso, chega de enrolação! Ah, e se você é novo aqui no canal, primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do canal, desce aqui embaixo e clique em inscrever-se e ative as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. Agora vamos ao modo draft e já estamos no modo draft e vamos ver quais serão as composições das equipes. Parece que teremos ali um ban na Côxica e foi isso mesmo, a Côxica acabou sendo banida e o próximo ban foi na Petal. A primeira escolha da equipe azul foi o Taka e a equipe vermelha ali está um pouco decisa, vamos ver quem vai sair. A escolha deles primária será um suporte e foi a Keterine. Parece que eles vão pegar ali um Vox na equipe azul e a equipe vermelha parece que vai pegar ali uma Sky. Vamos dar uma guardada aí e é isso aí, elas pegaram ali a Sky, já a equipe azul garantiu um Vox e parece que vai ter um Ringo, que é isso? Não, tem que ter um suporte agora cara, parece que está tendo um conflito aí hein pessoal. Tem que ter um suporte aí nessa equipe, não dá para ter dois Jungle, vai dar errado isso aí. Ah, está aí, ele vai pegar ali o Fortress e rapaz, está um pouquinho indeciso, parece que ele não quer ir de suporte. Isso aí, ele acabou pegando ali o Fortress como suporte, ótimo, não temos problemas para essa partida. Agora falta esperar aqui quem será a terceira escolha, o terceiro herói da equipe vermelha. Vamos dar uma guardada, está demorando um pouquinho, resta apenas oito segundos, sete, seis... E ele pegou o Cru, isso aí, teremos um Cru na equipe azul. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou, vamos ver quem vai levar melhor nesse confronto. Façam já suas apostas no card que está aparecendo na sua tela nesse momento. Aqui no Izinho, você pode votar na equipe que você acredita que irá vencer esse confronto. Vamos dar uma analisada aqui em qual será a estratégia das equipes. Nesses momentos iniciais aí, eu vejo várias estratégias, várias rotações diferentes. E agora nessa nova atualização, parece que todo mundo ali está começando farmando no início. Eles querem puxar o Minion do meio ali. Estão puxando, a equipe vermelha puxou o Minion do meio. Parece que já vai ter uma treta logo no início do jogo, todo mundo querendo esse Minion. E ficou para quem, meus amigos? Ficou para a equipe vermelha, ficou ali para o Cru. As equipes agora se separam, parou a treta e foram farmar na jungle. Já a Sky e o Vox subiram para a lane para começar a farmar. Eles perderam um minuto de tempo de farm nesse momento. Então eles têm que recuperar aí esse tempo perdido. Quem será que vai levar melhor? As composições estão interessantes. Na equipe vermelha temos ali um Cru, uma Keterine e também a Sky. Já na equipe azul temos o Vox, temos o Fortress e ele, o Taka. Um dos meus heróis favoritos. Cara, eu gosto muito do Taka, apesar de eu não ser um bom jogador com ele. Eu gosto muito desse herói. Pelo estilo, pela história, eu curto muito o Taka. Mas eu sou muito ruim com ele. Mas não precisa ser bom para gostar do herói, tudo certo? Sem falar no Vox também, que é um dos meus heróis favoritos aí. E ele é o dono do jogo. É porque ninguém sabe ainda, é segredo. Ih, mas parece que vai ter um gank ali em cima do Vox. O Vox está sofrendo muito dano. A Keterine e o Cru foi para cima do Vox, mas não conseguiram aí abatê-lo. Ele ficou com pouquíssima vida. Deu uma boa recuada agora. E o Taka está ali, o Cru foi para cima do Taka. Está um toma lá da K, mas ninguém tem dano o suficiente para fazer alguma coisa. As equipes estão apenas se estudando nesse início de jogo. Temos ali um Vox WP contra uma Sky CP. E o Taka está fazendo CP. O Cru está fazendo uma build WP. O Forte está pulando ali para cima da Sky apenas para tentar atrapalhar o farm dela. E até que conseguiu ali. Tirou dois farms dela. Os minions pararam debaixo da torre. Isso é muito bom. Até que o Vox volta e saia da base. Ele ainda está na base, mas acabou de sair. Ainda bem, eu já estava preocupado. Eu pensei, pô, o Vox vai abandonar o jogo? Ou teve algum problema aí na sua conexão de internet, no seu celular? Não sei. Ainda bem que ele não está com nenhum problema. A equipe vermelha conseguiu mais uma vez ali pegar aquele minion do meio. Isso é muito bom. Vai garantir aí já uma pequena vantagem para ele nesse início de jogo. Vamos dar uma voltada aqui. Vamos voltar para a lane. Vamos ver o que está acontecendo. O Vox acabou de chegar aqui na lane. Ele está tentando farmar ali em cima da Sky nesse momento. A Sky já está com 17 de farm contra 10 do Vox. Claro, o Vox teve que recuar. Ele sofreu muito dano aí nesse início por conta do Cru e da Keterine que tentou fazer aquele... Tentou não. Fez um gank, mas não foi tão bem sucedido, pois não conseguiram abater o Vox. Mas fizeram com que ele fosse até a base e parece que vai ter mais um gank. Que agora a Keterine aplicou um stun no Vox. O Cru chegou junto também, mas acabou dando em nada. Eles não causaram praticamente dano algum. A Sky está ali junto com a Keterine e o Cru. A Keterine está sofrendo muito o dano do Vox. Olha isso. A Keterine saiu com pouquíssima vida e vai voltar para a base, cara. Ela tem que voltar para a base. Está sem energia. Está sem vida. Então a melhor coisa que ela tem a fazer é voltar. O Fortress pulou em cima ali da Sky. Já causou mais um dano. A Sky está com pouca vida. Tem que tomar cuidado agora. A Sky tem que tomar cuidado, que ela pode ser abatida agora com esse gank. Olha, a equipe azul está se posicionando para poder atacar aqui uma mina ali. Eles tinham uma visão dos adversários. Acabaram recuando para debaixo da torre e vai ficar por isso mesmo. O Vox já foi para a base nesse momento para comprar alguma coisa. Ele está sentindo que está com pouco dano ali. Provavelmente vai comprar uma bota e foi isso que ele fez. Comprou uma bota para poder se movimentar melhor. Para poder se movimentar melhor. E o Fortress está ali, está tentando atrapalhar o farm da Sky. E está conseguindo. Ele está realmente ali atrapalhando. O Taka está farmando sozinho ali na jungle. E a equipe vermelha continua farmando. Cara, eles têm que tomar bastante cuidado com esse crew. O crew ficar farmando, 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 crescendo. Quando chega lá no final do jogo vai dar muito trabalho. Vai ser interessante aí ver esse confronto entre o crew e o Taka. Eu acredito que aqui no canal ainda não teve um confronto assim nas batalhas de inscritos ou na treta de guildas também. Só lembrando pessoal. Em todos os vídeos que eu faço de batalha de inscritos ou treta de guildas. Sempre tem alguém que comenta perguntando como faz para participar. Cara, para participar é bem simples. Você me adiciona como amigo aí na lista. É Jeff e Oliver. É tudo junto. Apenas o J que é maiúsculo. E tem um traço no início e no final. E esse é meu nick. Depois de você ter adicionado você vai ter que curtir a nossa página no Facebook e Twitter. É lá que eu aviso sempre que for acontecer alguma batalha de inscritos, treta de guildas ou qualquer outra novidade referente ao canal ou ao mundo do Venglore. Então é muito importante que você siga essas duas redes sociais. Os links delas estão aqui embaixo na descrição. A página no Facebook recomendo que você coloque para ver primeiro. O crew foi para cima ali mas não deu em nada. Acabou dando uma recuada. Continuando coloque a página no Facebook em ver primeiro e no Twitter ative a opção para receber notificações quando tiver alguma publicação nova. Assim você não vai perder nenhuma novidade e será notificado no momento exato que for acontecer uma batalha de inscritos. Como por exemplo essa batalha que está acontecendo nesse momento. Eu fiz a publicação no mesmo momento entrei no jogo e já tinha muita gente comentando lá que veio pelo Twitter. Eu só aceitei na partida quem comentou vim pelo Twitter. E está rolando uma treta maligna aí a Sky foi abatida pelo Taka que utilizou suas duas habilidades ali e causou muito dano junto com o Fortress e o Vox ali e conseguiram o primeiro abate do jogo. 1x0 em quase 7 minutos de jogo. A Katerine está sofrendo muito dano. Olha isso meus amigos. Foi por pouco. Agora não dá a Fortress. Recua. Não é mais hora de avançar. Agora você tem que recuar mesmo. Mas quase cara. Quase vocês conseguiram aí o segundo abate. O Kru está ali na lane. Ele tem que tomar cuidado. Tem dois adversários ali mas agora só tem o suporte. Então está tranquilo. Está favorável para ele. Ele já está descendo ali para a sua jungle e continua farmando. O Kru não quer saber de nada. Ele está ali farmando. Está fazendo uma build WP mais uma vez. A Sky já está saindo da baixa. Já está na lane na verdade. A Sky está ali. Já conseguiu fechar o seu primeiro item. Mas não fez ainda a bota. Ela tem que tomar cuidado. Ela tem que fazer uma bota para não morrer fácil. Para poder fugir aí. Ou perseguir o adversário. Cara. Bota é indispensável. Eu lembro que quando comecei a jogar. Cara. Eu dispensava muito bota. Eu só fazia bota lá para os. Sei lá. Dez. Doze minutos de jogo. Eu fazia a primeira bota cara. E olha isso aí. A equipe azul está agressivando mais uma vez. Está indo para cima da Keterina ali. Causou um bom dano. O Kru acabou chegando agora. E a equipe azul deu uma recuada. O Taka está ali posicionado junto com o Vox. A Keterina está sofrendo o dano inicial ali. Ela fez a linha de frente sem ter seus adversários aliados próximos. Nossa. Olha isso. Olha o que o Taka fez. Ele conseguiu desviar da Ultimate do Kru. Usando sua terceira habilidade em cima da Sky. E a eliminação ficou por conta do Fortress ali. No momento que a Ultimate do Kru ia acertar o Taka. Ele utilizou sua terceira habilidade e conseguiu desviar. Provavelmente aquilo ali não foi a intenção dele. Mas funcionou muito bem cara. Se ele não tivesse utilizado aquela terceira skill. A habilidade do Kru teria acertado ele. Ih rapaz. O Vox está quase sendo abatido. O Kru está indo para cima como capeta. Corre Vox. Corre. Senão você vai ser abatido. Isso. Boa. Está indo em direção ao seu Crystal Mine. Mas não deu meu querido. Não deu. O Kru conseguiu aí a primeira eliminação para a equipe vermelha. E agora é dois contra dois. Quem será que vai levar melhor nesse momento? É Taka contra a Kru. A Keterine não está junto com seu Django. Ela simplesmente largou ele lá. E disse dane-se cara. Morra aí sozinho. E foi o que aconteceu. O Kru acabou morrendo ali sozinho. O seu suporte o abandonou. Vamos ficar ligado aqui que o Fortress está sozinho agora. Indo para cima ali da Keterine. Mas já deu uma recuada. Cara. A Keterine realmente abandonou ali o Kru. Coitado ficou sozinho. E foi abatido. Nesse momento são nove minutos e meio de jogo. Três a um para a equipe vermelha. Eles também tem a diferença aí. A vantagem de um K de ouro nesse momento. Não é muita coisa. Mas já faz uma diferença boa em jogo. E o Vox está indo para cima da Sky. Mas só deu um ataque mesmo. E vai continuar ali farmando. Tentando recuperar aí o seu tempo de farm. Que não está muito bom da Sky também não. Os dois estão ali. Mais ou menos 50 de farms em 10 minutos de jogo. Não é um farm bom para nenhum dos dois. Claro. Mas é assim mesmo. E vamos ver se eles melhoram aí. No decorrer do jogo esse farm. Para conseguirem completar logo essa build. O Fortress foi para a base. Deixou o Vox ali sozinho na lane. Contra a Sky. Mas ele tem que tomar cuidado. Porque a Keterine está ali também. A Sky deu um mole. Parou lá na frente. O Vox poderia agressivar. Mas não agressivou. A Sky está sem energia nesse momento. Sem mana. O Vox tem que tomar cuidado. Porque o Kru está ali junto com a Keterine. E se o Vox entrar no mato ele vai se dar mal. Ele já tem visão dos inimigos ali. Dos adversários. Vai começar agora uma treta. Porque todo mundo está posicionado forte. Utilizou seu ultimate. Não aconteceu muita coisa. Eles recuaram para a torre. Não fizeram confronto. A equipe vermelha não teve coragem de comprar essa briga. As equipes estão se estudando. Vamos ver quem vai dar o primeiro passo. Quem vai dar o primeiro tapa na cara. Para sair sangue. Xingar a mãe do outro. Para começar a treta. E está começando a treta. O Taka pulou em cima da Sky. A Sky está subindo muito dano ao ultimate do Vox. Todo mundo ali. Meu Deus do céu. Como essa Sky escapou. Meu Deus. Eu não acredito como essa Sky saiu com vida desse confronto. E que está sofrendo dano agora é o Taka. Mas ele conseguiu utilizar sua segunda habilidade ali. E saiu com vida. Meu Deus. Todo mundo com pouca vida. O Taka pulou em cima da Sky. Conseguiu uma eliminação. Mas acabou sendo abatido pelo Kru. E foi tudo igual agora. Nesse confronto o Vox pode agressivar cara. O suporte está com pouquíssima vida. Deu uma travadinha ali. Vai Vox. Agressiva meu filho. Vai. Coloca ressonância em cima desse Kru. E agressiva cara. Você pode levar o suporte deles que está com pouca vida. O Vox não é um herói que tem desvantagem contra o Kru. Ele só precisa ficar kaitando ali. Ele vai ficar pokeando. E vai empilhar seu breakpoint com facilidade. O Kru e a Keterine são dois ótimos adversários para o Vox empilhar cara. Então ele tem que agressivar sim. Ele tem que ficar atacando a todo momento. E agora é um momento bom de ir para cima. Vai meu filho. Isso Kaita. Ah ele não tem muita coragem. Mas vamos ver. Vamos esperar um pouquinho aí. Até ele comprar mais um item WP aí. E poder agressivar um pouco mais. E as equipes continuam se estudando. Vamos ver agora quem vai dar o primeiro tapa na cara e pisão no pé. Quem vai dar o primeiro cuspida na cara e chamar de lixo e começar essa treta. Quero ver sangue meus amigos. A equipe vermelha parece que está um pouquinho mais agressiva. A ultimate do Kru passou direto. Pegou e ninguém. O ultimate da Keterine silenciou toda a equipe azul. Mas eles continuam por ali. Próximo a torre. A equipe vermelha não avançou. E ficou por isso mesmo. Agora a equipe azul tem que ter noção. Que o Kru e a Keterine não tem ultimate. Apenas cai. Esse é um bom momento para poder iniciar uma TF aí. E ir para cima com tudo. Eles não podem prolongar esse jogo tanto cara. Tem que agressivar mesmo. Dar tapa na cara e mostrar quem é que manda nesse negócio. Vamos ver quem leva melhor. Cara. Eu não sei dizer quem vai vencer esse jogo. Está um jogo bem equilibrado. As composições também estão bem interessantes. Ih rapaz. Cuidado aí Vox. Ih foi quase ele que acabou sofrendo o instan ali. O Kru foi para cima. Será que vai conseguir abater? Ih rapaz. O Vox correu mas dava para ele levar ali o suporte hein. O Taka já está ali próximo. Ele não tem a visão dos adversários. Então não pode utilizar as habilidades em cima deles. Deu uma recuada agora. Partiu para cima da Keterine. Está quase sendo abatida. Foi abatida. Mais uma eliminação para a equipe azul. O Taka saiu com pouquíssima vida. Junto com o Vox. O Forte está ali sofrendo muito dano. Meu Deus. O Taka pulou em cima da Sky. Conseguiu uma dupla eliminação. Tem apenas agora o Kru vivo na equipe vermelha. Ele está confrontando todo mundo ali. Quase que ele conseguiu abater o Taka. É melhor não encarar o Taka. É melhor não encarar que você está com pouca vida. E esse Kru aí carrega você filho. Ele bota você no bolso. Cuidado aí. Isso. Ele está voltando para a base. Está sendo cuidadoso. Ele tem noção que não pode dar mole. Não pode morrer a toda hora. Ele já pegou uma boa quantidade de kills aí. Então ele tem que tomar cuidado. E espera aí que o Kru parece que ele vai tentar forçar essa torre nesse momento. Porque ele observou que toda a equipe azul foi para a base. Então é um bom momento para causar um dano na torre. Mas levou muito tempo. Então a equipe azul chegou com tudo ali. Os três. Se o Kru tivesse próximo a torre ali. Ele seria massacrado cara. 14 minutos e meio de jogo. O Fortress utilizou ali a sua ultimate apenas para localização. E agora ele tem visão de onde estão os adversários. O Vox está dando um olê ali pelo meio da jungle. E ele está junto com o Fortress ali. Então não tem perigo. Está indo direto para a sua lane. Nesse momento o Vox está com 88 de farm contra 73 da Sky. Cara. Quem vocês acham que vai levar melhor nesse jogo? Sinceramente está bem complicado. Eu acredito que qualquer uma das equipes pode decidir esse jogo. Claro que a equipe vermelha está com uma vantagem nesse início. E eles podem até prolongar essa vantagem. Já que o Vox vai ficar um pouquinho mais forte aí no final do jogo. Espera aí que a equipe vermelha deu uma boa agressivada ali. O Taka pulou em cima do pescoço da Sky. Causou muito dano. O Vox está tentando um pouco que é a longa distância. Olha isso. É um tomalada cá. O Vox vai ser abatido. Quase que ele foi abatido. O Taka pulou em cima ali do Kruu, mas não conseguiu abatê-lo. O Fortress está no meio da briga ali. Cara, a situação está bem complicada para ambas as equipes. A Sky sofreu muito dano do Taka. Olha isso. Agora o Kruu foi para cima do Taka. Está todo mundo ali com o pé na cova. Quem será que vai morrer primeiro? Ninguém, porque todo mundo está indo para a base. A Sky está indo para a base. A Kiterine provavelmente vai também, porque ela não tem mana e nem vida. Mas ela não foi para a base. Ela está puxando uma Kraken. É isso mesmo. Ela está puxando a Kraken. A equipe azul não tem a visão disso. O Fortress está ali na lane e ele está inconsciente em relação à sua Kraken. Ele tem que pensar na Kraken. Ele não botou mina ali. Já foi mais da metade da Kraken. Ela vai ser capturada de uma forma muito na cara de pau, cara. Todo mundo vivo. E eles vão levar essa Kraken sim. A equipe azul nem imagina o que está acontecendo. E está aí. A Kraken é da equipe vermelha. Como eu falei, meus amigos, não dá para apostar. Ninguém vai levar a melhor nesse jogo, porque o jogo pode virar do nada. Coisas assim podem acontecer. E mais uma vez, essa ultimate do Crew não pegou em ninguém. Agora que o jogo complicou para a equipe azul. A Kraken está indo em direção à torre. O Fortress utilizou sua ultimate. Ele está tentando agressivar em cima da Sky. Está causando muito dano. A Sky foi abatida. O Taka pôr em cima. Estão indo para cima agora do Crew, que também sofreu muito dano. O Vox está junto ali. O Taka agora está tentando abater o Crew sozinho, mas não conseguiu. A torre da equipe azul foi abatida. E o Taka tem que tomar cuidado para não ser abatido também. Olha, o Stanley conseguiu desviar, mas foi abatido pelo Crew. Vamos dar uma olhada aqui na Kraken como ela está nesse momento. Ela está agressivando muito na segunda torre. E parece que a equipe azul, o Fortress e o Vox não vão conseguir parar essa Kraken agora. E ela vai sim conseguir abater essa torre. Cara, será que ela vai conseguir mesmo? Só mais um golpe e é isso aí. Ela conseguiu e também foi abatida ali logo em seguida. Então valeu bastante a pena essa Kraken aí para a equipe vermelha. Apesar da Sky ter pagado com a vida por isso, ela foi o foco. Ela está sendo o foco a todo momento. Ela está sendo focada principalmente aí pelo Taka e o Fortress. E está sendo abatida muitas vezes. A Sky está com frag de 0 barra 5 nesse momento. E não dá para culpar ela. A equipe azul está dando um foco tremendo na Sky. E é o correto mesmo. Não dá para focar um Crew, uma TF ou uma Keterine. Tem que ir para cima do lane da equipe adversária. De quem tiver menos vida ali. E agora parece que vai rolar mais um confronto ali. Cara, é 18 minutos de jogo. E o placar nesse momento está de 7 a 3. Não dá para dizer quem vai levar a melhor. A equipe azul tem a vantagem. O ultimate agora do Crew pegou. Ele está conseguindo abater o Vox. Foi por pouco. Não conseguiu. O Taka está indo para cima da Sky. Ele está quase abatendo. O Vox utilizou seu ultimate. Silenciou todo mundo. Está tentando pokear a longa distância. O Taka quase foi abatido ali. Mas conseguiu utilizar sua segunda habilidade na hora certa. Está causando muito dano na Sky. Mas não foi o suficiente para abatê-la. Está indo para cima do Crew. E tem que tomar cuidado para não ser abatido. O Crew e a Keterine estão causando dano em todo mundo. Parece que vai conseguir abater. E está aí. O Crew conseguiu abater o Taka. E o Vox conseguiu abater a Keterine. Não vai para cima, Fortress. Ele foi para cima. E conseguiram ali abater o Crew. Cara, se esse Crew atacasse o Fortress. Mas não. Ele atacou o Vox ali. Se não me engano. O Fortress estava com pouquíssima vida. Era um ataque apenas do Crew ali. Ele poderia abater esse Fortress. Mas não conseguiu. A vantagem de kills continua para a equipe azul. Que está vencendo nesse momento de 9 a 4. Já a equipe vermelha tem a vantagem em relação a território, a visão de jogo e torres. Eles levaram ali duas torres com aquela Kraken na cara de pau. Nossa, foi muita cara de pau aquela Kraken. Na moral, eles puxaram aquela Kraken ali em um momento que a equipe adversária foi para a base. Foi esperto e arriscado ao mesmo tempo. Se o Fortress tivesse noção, tivesse colocado uma mina ali naquela Kraken, ele poderia ter mudado essa situação. Poderia roubar aquela Kraken. Aí o bicho ia complicar. O jogo ia complicar bastante para a equipe vermelha. O Taka e o Vox estão ali próximo a Sky. Mas não está dando para agressivar. A Keterine já chegou junto ali. Junto com o Crew também. E agora é 3 contra 2. O Vox tem que tomar cuidado. A Keterine avançou utilizando sua bota ali, mas não conseguiu alcançar o Vox. O Vox está ali junto com o Taka e o Fortress está ali no meio da Jungle sozinho. Ele tem que se aproximar e tomar conta da sua equipe. Cara, olha o perigo que está aqui nesse mato. É melhor ninguém entrar aí nessa moita. Se entrar nessa moita, vai dar ruim demais. Tem um Crew, uma Sky e uma Keterine ali dentro, além de duas minas. Uma TF aí dentro. Vai dar ruim para a equipe azul. A equipe azul nesse momento está bem recuada. O Vox agora está em uma situação complicada. Ele não está conseguindo avançar para farmar. Mas mesmo assim ele já tem mais farm que a Sky. Ele está com 110 de farm contra 101 da Sky. A equipe vermelha permanece ali na moita. Permanece na cocô. Está parecendo um bandido que quer roubar alguém. Está ali no mato. Só esperando a vítima se aproximar. Rapaz, se alguém entrar nesse mato aí vai dar ruim demais. A equipe azul está passeando ali próximo à loja da Jungle. Eles não estão... Não fazem ideia que a equipe vermelha está ali. E meu Deus do céu, será que eles vão agressivar? Está aí a ultimate do Crew. Todo mundo atacando o Vox com foco tremendo. O Vox foi abatido. Ficou... A eliminação ficou por conta da Keterine. Agora o foco é no Taka. Mas o Taka ficou invisível. Deu olé em todo mundo. Ninguém sabe onde o Taka está. Ele está recuando para a base. Eu não faria isso. Eu iria para ali, para aquela moita ali. Provavelmente eles vão tentar puxar a Kraken. Mas eles também podem tentar puxar a torre. Bem pensado. Eles não foram para a Kraken. Então foi o correto mesmo voltar para a base. O Crew está ali mais avançado. O Taka pulou em cima do pescoço dele. Deu três facadas na costela direita. E furou um pulmão. Mas o Crew é imortal e não teve nada. É, meus amigos. A Kraken está indo embora novamente. A equipe azul mais uma vez não faz nem ideia. Eles estão ali farmando tranquilamente na jungle. E não fazem ideia que a Kraken está sendo capturada. E foi capturada a segunda Kraken para a equipe vermelha. E o Crew utilizou sua ultimate em cima do Taka. Ele está indo para cima sozinho. A sua equipe chegou toda junta ali. Eles estão tentando conseguir essa eliminação. Agora, cara, se eles conseguissem essas duas eliminações. Era fim de jogo. Eles iam conseguir a vitória. E agora computou muito para a Keterina que está ali sozinha. E o Taka também está sozinho. O Fortress chegou junto ali. Eles estão tentando fazer alguma coisa em cima do Crew. Será que vão conseguir abatê-lo? E conseguiu abater. Eles vão tentar pressionar mais. E está aí. Eliminaram também a Sky. Uma dupla eliminação por conta do Taka. E agora estão focando a Keterina. Mas acredito que não vão conseguir eliminá-la. Ela é bem tanker e suporta muito dano. O melhor a se fazer nesse momento é recuar. Voltar para a base. E tentar proteger aquela torre. Porque a Kraken já castigou ela bastante. O Fortress utilizou aí um Ultimate sem necessidade. Uma coisa que eu não recomendo é utilizar o Ultimate dessa forma. Apenas por localização e principalmente dessa forma. Eles estavam na base. Utilizaram um Ultimate que não vai mudar em nada. O jogo está aí. A Ultimate desapareceu. A Okaté desapareceu antes mesmo de localizar os adversários. Na minha opinião. Claro, é minha opinião. Tem gente que vai discordar. Dane-se. Mas na minha opinião. A Ultimate do Fortress é mais bem utilizada. Em um momento de iniciação de TF. Iniciação de confronto. Aqueles lobos ali vão ajudar muito. No momento que a treta que o pau estiver comendo com força ali. Sabe? Quando o pau está comendo. O neném está apanhando. E a mãe não vê. É nesse momento que essa Ultimate é boa, moleque. Então quando você for iniciar aí um confronto. Você tiver visão dos seus adversários. Utilize essa Ultimate. E parte para cima dos adversários, moleque. Eles não vão saber o que fazer. Não vão saber se bate no lobo ou bate em você. Então na minha opinião. A Ultimate do Fortress tem que ser utilizado dessa forma. O Fortress está ali avançado. Ele está destruindo as minas. Cara, tem mina demais nesse jogo. A equipe vermelha está posicionando mina em todo canto. Eles têm boa visão de jogo. Olha isso. A TF está comendo ali. O pau está comendo. O Vox foi abatido pelo Crew. A Sky está sofrendo muito dano também. Ela acabou usando um reflex ali. Conseguiu escapar. Mas ela tem que tomar cuidado. O Taka pulou. Meteu a faca na espinha dela. E tirou para fora. O Taka conseguiu abater a Sky. Mas parece que o Fortress vai ser abatido pelo Crew. Restam apenas mais alguns ataques para conseguir essa eliminação. A Keterine chegou ali. Aplicou um stun no Taka. O Taka salvou a vida do Fortress. E conseguiu escapar também ali com segurança. A Keterine aplica o mais um stun. Mas não será o suficiente para abatê-lo. Nesse momento estamos em 25 minutos de jogo. É uma partida longa. A equipe azul está vencendo de 12 a 6 no placar de Kill. Mas em questão de Torres, eles estão perdendo o feio, moleque. O Taka está indo para cima ali da Keterine. Está focando o suporte. Conseguiu eliminar a Keterine. E agora está indo para cima do Crew que vai ser abatido. E está aí dupla eliminação que ficou por conta do suporte. E eles estão puxando a Kraken. Parece que agora é a vez deles de tentar levar essa Kraken. Mas tem um porém. Tem uma mina ali. Ah, ele acabou destruindo a mina. Agora complicou para essa Sky conseguir roubar essa Kraken, moleque. Porque ela está bem longe. O Vox chegou ali. Acredito que não vai dar tempo dessa Sky se aproximar e pegar essa Kraken. Está aí. A Kraken foi solta. Primeira Kraken da equipe azul e terceira Kraken do jogo. Agora a questão é. Será que a equipe azul vai mesmo aproveitar tudo que essa Kraken tem a oferecer? Eles têm que ficar junto ali da Kraken e focar essa torre e levar todos os objetivos. Não é isso que estão fazendo. Está todo mundo lá na jungle. E a Kraken já sofreu ali um bom dano razoável ali para apenas um herói. Apenas a Sky está ali e está causando um bom dano na Kraken. Agora o Taka chegou. Já levou a torre. E agora vamos ver o que eles vão fazer. O Vox está ali junto. Mas a Keterine já chegou junto com o Crew. Agora a situação complicou muito. Parece que esse Vox vai ser abatido. Meu Deus do céu. Bloqueou tudo ali. Todo mundo usando o stand em cima dele. Ele teve ali uns três ou quatro bloqueios seguidos. Eu nunca vi isso. Agora a equipe azul está tentando focar. A torre do Taka pulou em cima do pescoço da Sky e tentou abatê-la. Mas será? Ih, rapaz. Quase que ele foi abatido. Ele tentou focar ali. A Sky quase foi abatido. A Kraken conseguiu levar aí duas torres. Já fez seu papel. Agora a equipe azul tem que dar uma recuada. Não é momento de pressionar, cara. É momento de recuar. Farmar um pouquinho mais e pensar na próxima estratégia aí para poder manter esse jogo assim. Manter essa vantagem. Quer dizer, a vantagem em kill. Porque a vantagem em território e em objetivo é para a equipe vermelha. Nesse momento está bem complicado de dizer quem está na frente nesse jogo. Porque está um jogo bem dividido. A equipe azul levou as melhores nos confrontos. E a equipe vermelha levou o melhor no objetivo. Eles focaram bastante no objetivo. E ainda tem uma torre de vantagem. Mas a equipe azul, por ter aí mais eliminações. O dobro de eliminações. Nesse momento eles estão com 2k, 2 mil de ouro a mais de vantagem aí. 2 mil de ouro de vantagem sobre a equipe vermelha. O Vox está sozinho ali. Ele está indo para o mato quase. Quase que ele entra no mato. Seria suicídio. 28 minutos de jogo. Se morrer, cara. É fim de jogo. Se tiver um Ace agora, já era o jogo. É muito tempo para reviver. Acredito que vai ser quase um minuto. Ih, rapaz. O ultimate do cu ali pegou no pescoço do cachorro. Pegou no pescoço do Fortress. Eles conseguiram causar um bom dano ali em cima da Sky. O Taka pulou para cima dela. Mas ficou debaixo da torre sozinho, meu filho. Foi abatido. Não, não foi abatido. Ficou com pouquíssima vida ali. E com sua segunda habilidade conseguiu escapar. A Keterine quase que acertou aquele stun no Taka ali. Mas ele saiu da visão do Flay ali no tempo exato. Caraca, tem bastante mina da equipe vermelha em jogo. Já a equipe azul não está fazendo mesmo. Não tem quase nenhuma mina. Eles têm essas duas minas aqui apenas. E é isso. Eles não têm tanta mina. E essa aqui agora que já vai ser destruída. A questão de visão do jogo, sem dúvida alguma. A equipe vermelha está dominando nessa questão de visão de jogo. E também em objetivo. O Fortress mais uma vez utilizou sua ultimate ali para localização. Parece que eles vão iniciar agora um confronto. Ultimate do Kru pegou na costela. Ih, rapaz, bloqueou tudo. Agora o ultimate do Vox. Será que ele vai conseguir abater? E passou direto. Pega. Isso aí. Ele conseguiu pegar ali agora o Kru. A Sky está indo para cima do Taka. O Taka foi para cima dela. Causou muito dano. Foi abatido também. Agora a situação, meus amigos. Complicou demais para a equipe vermelha. Tem apenas a Keterine. E a equipe azul está focando a Kraken ali. Vamos dar uma guardada. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, será que essa Keterine vai conseguir roubar essa Kraken? Eu não duvido. Porque a equipe azul está com pouquíssima vida. Ela pode até fazer um estrago aí. Quem sabe até matar um deles, hein? Ela está se posicionando ali. Já foi para cima. Será que ela vai roubar essa Kraken? Ih, não conseguiu. A Kraken ficou para a equipe azul que agora está indo para cima da Keterine. Contudo, sem dúvida alguma, vão consegui-la, batê-la. E está aí. Conseguiram abater a Keterine. É um ace para a equipe vermelha. E agora a situação está bem, mas bem complicada mesmo para a equipe vermelha. E a equipe azul está com uma vantagem, sem dúvida alguma, agora em jogo. Pois a vantagem de ouro e de kills é enorme nesse momento. E aquela vantagem que... Ué, o Taka pulou em cima ali da torre com escudo. Causou dano algum. Não esperou a Kraken. Estão indo para cima. Agora sofreu muito dano ali o Fortress. Agora sim, eles conseguiram levar a torre. E está aí. Agora a vantagem de objetivo já não existe. Está tudo igual em questão de objetivo. E como a equipe azul tem a vantagem de ouro e também tem a vantagem de kills, a vantagem no jogo, em geral, é sem dúvida alguma deles. O Fortress foi abatido ali, mas ainda tem o Vox. E o Taka para pressionar, ele quase conseguiu. E está aí. Conseguiu abater agora ali o Crew. Tem apenas agora a Sky. E a Keterine e o Taka foi para cima da Sky. Quase conseguiu abatê-lo, mas não conseguiu. Enquanto eles estão aí nessa tretinha, nessa briguinha de marido e mulher, a Kraken está lá castigando o Cristal Vem. E, rapaz, eles recuaram. Não tiveram coragem. Taka, você fica invisível, cara. Você tem, é... você mana ainda. A Kraken quase conseguiu levar sozinha. Se o Taka e o Vox fosse para cima ali, a Sky e a Keterine ia atacar um dos dois. Não ia focar a Kraken e, sem dúvida alguma, a vitória já seria da equipe azul. Mas eles não fizeram isso. E o narrador aqui sofre, meu amigo. Porque já é 30, quase 32 minutos de jogo. É quase uma partida de futebol. É quase o primeiro tempo de uma partida de futebol. Minha garganta agora aqui está sofrendo, mas vamos que vamos que o jogo está divertido demais, moleque. Ih, rapaz, deu uma travadinha aqui no meu jogo, mas já voltou a equipe azul. Está indo para cima do Cristal. Está quase levando o vão. Consegui. Estão focando o objetivo. E está aí. Fizeram o que não tinham feito antes, quando a Kraken estava viva. Agora focaram no objetivo e garantiram a vitória aos 33 minutos de jogo. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Então é isso, jovens bem gloriosos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Se não deixou seu joinha ainda, nem comentou nada aqui abaixo, faz isso agora, moleque. Comenta aqui abaixo o que você achou sobre essa partida. Dá o seu joinha e compartilha essa batalha de inscritos e seus grupos. Do WhatsApp, do Venglory, com sua guilda também, no grupo da guilda. Compartilha com seus amigos que jogam Venglory. E com aquele seu amigo também que joga joguinho aí da Barbie. Chama ele para jogar Venglory, que esse aqui é o melhor MOBA mobile do mundo. Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!